Hi, students! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje, nós vamos aprender aqui palavras interrogativas. Quais são as palavras que vão estar aí no início das frases onde a gente faz perguntas, onde a gente interroga, faz frases interrogativas. Então, vamos lá! Vamos começar aqui com What? What? Que vai ser o quê? Where? Where vai ser onde? When? When? Quando? Who? Who? Quem? Whose? Whose? De quem? Why? Why? Por quê? Which? Which? Qual? O What, ele também pode ser qual, só que existe uma diferença, tá? O What, por exemplo, What's your name? Qual o seu nome? Tô perguntando diretamente qual o seu nome. Então, o What pode ser o quê ou qual? E aqui, o Which é qual quando você tem que fazer uma escolha. Por exemplo, qual desses você prefere? Which one do you prefer? Então, em relação a que você vai escolher, tá bom? Whom? Whom? Pra quem? How? How? Como? How much? How much? Quanto? How many? How many? Quantos? How often? How often? Com que frequência? How long? How long? Quanto tempo? How far? How far? Quão longe, né? Quão a distância? How old? How old? Quantos anos? How tall? How tall? O quão alto, né? How deep? Quão profundo, né? How wide? How wide? Quão largo? How fast? How fast? Quão rápido? How high? How high? O quão alto, né? E agora, a gente vai ver aqui frases com essas palavras interrogativas em inglês. What's your favorite color? Qual a sua cor favorita? Como eu disse, o what pode ser o quê ou qual, né? Where did you go on your last vacation? Onde você foi nas suas últimas férias? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Who's your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Why did you choose that movie? Por que você escolheu esse filme? Which book are you currently reading? Qual livro você está lendo atualmente? How do you like your coffee? Como você gosta do seu café? How much does that shirt cost? Quanto custa aquela camisa? How many siblings do you have? Quantos irmãos você tem? How often do you exercise? Com que frequência você faz exercícios? Então, aqui, né? Palavras interrogativas em inglês, né? Então, todas as palavras que a gente utiliza para fazer perguntas aí, né? Então, você pode pegar essas palavras, né? Praticar bastante, anotar, anotar o significado, em qual sentido a gente utiliza, né? Todas essas palavras, criar suas próprias perguntas. Essa é uma ótima forma de você estar praticando, né? Essas palavras interrogativas. Afinal, para a gente aprender vocabulário, a gente tem que praticar. Não adianta só assistir aula e não colocar em prática o que você aprende, né? Então, assista aqui as aulas, põe aí no seu caderno, anota todas as palavras, faz frases aí com elas, né? Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante a adquirir vocabulário aí em inglês, tá bom? Então, é isso. Essa foi aqui a nossa aula de hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar sua curtida. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. Então, é isso. A gente se vê na próxima aula. Até lá! Tchau!